Olá pessoal, vereador no seu bairro, o vereador João do Biscoito aqui na rua 8, antiga rua 8 do RUC São Joaquim, conhecida hoje, nominada como a rua Sabugueira. Aqui eu tive quinta-feira agora com o executivo, já apresentando aqui essa entrada aqui do RUC. A gente vê a situação aqui, está muito delicada, entendeu? E eu quanto vereador, apresentei para ele essa situação mais uma vez, e solicitando aqui esse reparo nessa entrada aqui do RUC São Joaquim. E a gente aguarda o quanto antes a gente conseguir que ele faça esse reparo aí dessa entrada aqui, junto aqui do lado do super do Castro perto. E aí a situação aqui está muito complicada, mas se Deus quiser, eu acho que o poder executivo, através do secretário de infraestrutura Alexandre Bossato, a gente vai poder fazer com que aconteça essa melhoria aqui da entrada. Olha aí como é que está aí. Inclusive eu já encaminhei esse vídeo, já encaminhei um vídeo para o prefeito, ele já está a sapar. E a gente aguarda o quanto antes essa localidade, principalmente aqui a entrada com a anel viária aqui do RUC.